Bom dia a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Trata-se de um evento que é promovido pelo Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, em parceria com o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. O CEF faz parte de um conjunto de discussões que o CEF promove, que ele nomina de futuros do Brasil. Então, a gente está nessa parceria. A gente acha que quanto mais nós, dentro da Fiocruz, nos unirmos e fazermos parcerias para as discussões, para elas que as discussões sejam potencializadas, é fundamental. Então, a gente tem o imenso prazer de estar aqui com o doutor Salo de Carvalho, que vai conversar conosco a partir da sua forma muito comprometida e muito humana, com que ele abraça esse tema, essa área com a qual ele trabalha já há alguns anos. Hoje nós vamos estar discutindo aqui a política de drogas e o encarceramento no Brasil. É uma segunda palestra que o departamento promove. O ano passado nós fizemos uma discussão aqui riquíssima sobre a questão do encarceramento feminino, que é também um outro espaço de tragédia. E, brevemente, eu vou apresentá-lo, até porque se eu fosse apresentar todo o currículo dele, a gente ficaria aqui um longo tempo. O Salo de Carvalho, ele é advogado, professor de Direito Penal da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Criminologia pela Universidade de Pompeu Fabra, Barcelona, Direito Penal pela Universidade de Bolonha e, também, o outro pós-doutorado em Filosofia pela Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A gente parou por aí, né, trabalhamos só com os pós-doutorados, que já são três, e a gente vai ver. Mas eu acho que o mais importante, quer dizer, além desse saber todo que o Salo vem acumulando e vem trabalhando muito para ter e ser de uma forma muito solidária distribuída, principalmente, os alunos da universidade, eu acho que a coisa mais importante é o compromisso humano, político, o engajamento que ele tem com essa questão e com a perspectiva de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, e que a gente possa estar resgatando a dignidade humana das pessoas que, lamentavelmente, estão encarceradas. Bom dia a todos, é uma satisfação enorme recebê-los aqui, aos que são da casa e aos que estão nos visitando aqui, prestigiando essa atividade. A Maria Helena já deu um pouco o histórico desse tipo de evento, é um evento conjunto entre os Centros Estratégicos e o Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural aqui da Enche, recém-criado, acho que tem pouco tempo, e recém-criado como uma evolução do processo da reforma sanitária brasileira. Essa questão do direito, ela é fundadora da reforma sanitária do SUS, quando proclamou a ideia do direito universal à saúde, direito de cidadania. Entretanto, nessas décadas já de vigência do SUS, nós fomos descobrindo que uma coisa é o direito escrito, outra coisa é o direito exercido, efetivado. Então, cada vez mais tem-se consubstanciado um diálogo, mais do que um diálogo, uma aliança entre a área da saúde e a área do direito, através de seus profissionais, advogados, dos procuradores, da magistratura. E isso tem sido extremamente, hoje, considerado uma aliança, um diálogo estratégico. É difícil pensar o processo de desenvolvimento do SUS e da reforma sanitária, sem pensar o protagonismo também dos profissionais da área de direito. Desde questões muito concretas, como a chamada judicialização da saúde, como vocês sabem, que é o envolvimento da justiça para garantir o exercício do direito da saúde, seja também na defesa de direitos relativos à diversidade cultural do país, diversos tipos de diversidade, e aos problemas que, bem ou mal, interferem na saúde pública. Como o aborto, a Maria Helena estava me dizendo, o departamento está pensando em deslanchar aqui um debate forte sobre a questão do aborto, que é, como nós sabemos, uma questão polêmica, mas é uma questão que impacta diretamente a saúde da população feminina, principalmente. Bom, eu queria, então, dar as boas-vindas a todos, saudar o professor Salo, que é uma autoridade nessa área do encarceramento, da luta contra o encarceramento no país, que cada vez mais é um tema, a Maria Helena é a precursora aqui disso na Fiocruz, mas o Centro de Estudos está hoje também se voltando para aprofundar esse debate, junto, e cada vez mais na área do direito e na área da saúde, esse tema vem sendo examinado por diversas autoridades, pensadores, ativistas e tudo mais, com vistas a enfrentar essa situação verdadeiramente escandalosa dessas centenas de milhares de cidadãos encarcerados, a maioria dos quais sem julgamento. Bom, então, é isso, eu vou deixar a Maria Helena, que é a precursora e especialista aqui nesse diálogo com a área de direito, e vou assistir dali para que ela faça a rejeição. Bom, Gonçalo, obrigado pela presença, obrigado a todos. Temos aqui só a presença de muitas celebridades, eu vou só destacar duas, que é o nosso Paulo Gadelha, que recentemente deixou a presidência da Fiocruz, depois de um mandato super produtivo de oito anos, e o professor Barral, que hoje é o vice-presidente de Educação, Informação e Comunicação aqui da Fiocruz. Obrigado pela presença e também obrigado pela presença das demais celebridades aqui presentes. Eu quero só, antes de passar a palavra para o Salo, agradecer a presença de todos, e principalmente as duas equipes, a equipe do Departamento de Direitos Humanos e Saúde, e a equipe do CEE, que foram incansáveis no trabalho, para que a gente pudesse ter esse momento aqui, tão importante, esse momento que é muito significativo, e que a gente vai assumir, continuar assumindo e aprofundando o compromisso da construção de uma sociedade mais justa. Salo, muitíssimo obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Maria Helena, pelo convite, Antônio Ivo pelas palavras. Enfim, é muito bom estar aqui hoje discutindo com vocês esse tema. É um tema que deixou de ser necessário e passou a ser urgente na pauta do debate político nacional. Se a gente pensar no que a gente viveu no início do ano, Manaus, não é um fato episódico. A gente vem acumulando crises no sistema penitenciário há muito tempo. E discutir a questão do sistema penitenciário, do encarceramento nacional, que é um pouco além do sistema penitenciário, uma das questões que eu quero discutir relacionadas com a política de drogas, parece o nó, o grande nó que a gente tem que desatar. Então, eu queria agradecer muito, muito o convite. Estar aqui hoje, na Fio Cruz, é mais que simbólico. Sair de dentro da faculdade para vir discutir nesse espaço ganha uma importância exatamente por aquilo que o Antônio Ivo estava referindo. E não é por acaso que ele mencionou dois problemas. Começou falando de drogas e depois foi para o aborto. É porque, invariavelmente, a intervenção nossa de juristas, sobretudo da nossa área do direito penal, nessas questões de saúde, ela é trágica. Nós atrapalhamos mais do que nós ajudamos. Aliás, eu acho que nós só atrapalhamos. Porque esses temas, que são temas próprios das políticas, ou que deveriam ser próprios, ou talvez exclusivamente das políticas de saúde pública, em determinado momento, são atravessados pelo direito penal. E o direito penal, simplesmente, acaba interditando a possibilidade de uma resolução relativamente saudável do problema. Então, na realidade, a minha perspectiva, junto com vários outros colegas da área das ciências criminais, é uma perspectiva quase autofágica, que é de pensar a nossa retirada, a saída do direito penal dessas áreas, que não são áreas que o direito penal deveria ter ingressado. Então, por isso, gostaria de agradecer o convite para trocar algumas ideias. Eu vou começar lendo uma breve notícia para a gente pensar um pouco nesse entrelaçamento da política de drogas e do carceramento no Brasil. A operação, uma das várias operações que a gente teve aqui no Rio, a operação teria como objetivo obstaculizar fatos, como a invasão do Morro dos Prazeres, em Santa Tereza, na sul do Rio, em outubro. O grupo que comandava o comércio de maconha e cocaína naquele local estava em poder já há alguns anos e ingressou com cerca de 50 homens na favela para a retomada. O episódio foi amplamente noticiado pela imprensa do país. Em novembro, tropas da Marinha, Exército, Polícia Militar, Federal, ocuparam sete morros cariocas, Dona Marta, Chapéu Mangueira, Pavão, Pavãozinho, entre outros. Após 36 horas da primeira ocupação do Morro da Mangueira, a operação foi considerada plenamente exitosa, constatação que levou as Forças Armadas a afirmar, aspas, a libertação da favela. Porta-voz da operação disse, aspas, a Mangueira tornou-se uma área limpa do crime organizado, na qual o exército, aspas, novamente, fez o trabalho de pacificação. Essa é uma notícia de novembro de 1994. Foi o case que eu trabalhei no meu mestrado, na Federal de Santa Catarina, que era sua política criminal de drogas no Brasil. Foi um case porque foi a primeira intervenção militarizada que a gente teve no Brasil, numa espécie de adesão explícita àquilo que, durante a década de 80, já havia, já estava sendo organizado e colocado em marcha pela matriz desse modelo de guerra às drogas, que é os Estados Unidos. Mas esse case, que é de 1994, e foi proposital a retirada do ano, eu falei só em novembro e outubro, porque nós nos acostumamos com isso. Poderia ser uma notícia de hoje. Mas, ao mesmo tempo que nós nos acostumamos com isso, isso nos dá um indicativo bastante claro de que nós estamos, há três décadas, operando em cima da mesma política, sem obter nenhum dos efeitos que essa política se propôs lá naquele momento. E pode parecer, para as pessoas que trabalham com essa questão da política criminal de drogas no Brasil, algo bastante óbvio, mas é algo que precisa ser resgatado como memória para que a gente possa, efetivamente, perceber qual a dimensão do problema que nós estamos tratando. Nós estamos, há décadas, batendo na mesma tecla, propondo a mesma solução, o mesmo remédio para a mesma doença, se utilizarmos uma metáfora médica, e simplesmente a doença só se agrava. Então, pensar as alternativas a esse modelo de guerra às drogas que nós aderimos não é algo necessário, é algo que a urgência já foi ultrapassada, não é algo para amanhã, é algo para ontem. Tentar quebrar esse ciclo vicioso que nós ingressamos, claro que não é um problema exclusivo nosso, mas nós aderimos explicitamente, e hoje o efeito dessa política é um encarceramento que chega em níveis simplesmente insustentáveis por tudo que a gente tem experimentado. Manaus não é episódico. Se a gente pensar que há dois anos atrás, antes da experiência que nós tivemos esse ano em Manaus, nós tivemos Pedrinha, nós tivemos casos, são casos que se sobrepõem. Talvez, desde o grande massacre de Carandiru, a questão carcerária vem crescendo, que torna o problema extremamente urgente. Então, a minha ideia, da minha fala, é expor um pouco sobre a questão do encarceramento. A questão do encarceramento que ultrapassa a questão propriamente das prisões. A minha ideia é tentar demonstrar com alguns números, eu vou passar muito rapidamente pelos números, porque os números são conhecidos, mas tentar demonstrar que nós no Brasil encarceramos muito e encarceramos muito mal, nós gastamos muito dinheiro para tornar as pessoas piores, e depois tentar vincular esse problema carcerário com a questão de drogas, sobretudo a partir de uma questão, que talvez seja a questão central no debate. Depois eu estava revendo a exposição, eu dei muita ênfase no primeiro momento, mas a questão, o debate está mais lá para o final, por isso que em algumas momentos eu vou passar muito rápido pelas notícias e pelos dados. é que a representação que nós temos na sociedade civil em relação ao tráfico, ela não espelha o que a legislação criminal trata como, aspas, tráfico de entorpecentes. Isso gera, desde o meu ponto de vista, uma lacuna discursiva que as pessoas falam sobre a mesma categoria, mas falam de coisas distintas. Possivelmente, inclusive, eu diria que vários senhores e senhoras estão aqui agora, têm uma representação mental do que é tráfico, que é diferente daquilo que a legislação trata como tráfico, e daquilo que é operado juridicamente nos fóruns, nessa lei em movimento que o Antônio falou, não a lei dos livros, totalmente distinta. O que gera um problema, primeiro, de comunicação. A gente fala sobre coisas distintas. E, sobretudo, o judiciário opera numa realidade que é uma realidade que é, em vários momentos, escandalosa. Se a gente pensar naquilo, que mesmo nós, os mais punitivistas na sociedade, pensamos que deveria ser uma resposta, aspas, adequada para o problema. Inclusive, eu acho que é possível dizer, inclusive, que se nós propuséssemos ao senso comum resolução de casos concretos acerca do problema, essa resolução, por mais punitivista que seja a nossa sociedade, ela seria uma resolução menos encarceradora do que a resolução que o judiciário está dando hoje. Ou seja, talvez seja possível pensar, inclusive, que dentro desse quadro altamente punitivista que nós vivemos, como sociedade civil, ainda é um quadro menos punitivista que o quadro do judiciário. O judiciário é uma peça-chave para tentar compreender esse problema. Eu não estou conseguindo aqui passar. Ou é aqui, ou é aqui. Ah, opa, só ver. Eu acho que é isso aí. Eu e a Marilena vão ficar batendo nas tigmas aí. Agora eu só quero voltar. Tá. Fui eu que fiz isso. Tá. Tudo bem. Essa é a curva dos últimos 14 anos, a curva de encarceramento nacional. São dados muito conhecidos, muito conhecidos, mas é interessante pensar que em 2000, nós tínhamos 232 mil pessoas presas no Brasil, em 2014, nós temos 622. Aqui só estão os dados oficiais do Departamento Penitenciário Nacional, porque, olhem só, só em 2000, só a partir do ano de 2000, que nós passamos a ter dados anuais, oficiais, sobre encarceramento no Brasil. 2000 foi o ano que eu defendi a minha tese de doutorado lá na Federal do Paraná, que é sobre a questão penitenciária. Então, o tema, ele entrelaça duas questões, dois objetos, que foram temas do meu mestrado e do meu doutorado. Eu defendi em março de 2000 a minha tese. E quando eu estava escrevendo, em 98, 99, e janeiro e fevereiro de 2000, eu estava revisando, eu simplesmente não tinha dados sobre encarceramento no Brasil. O que a gente fazia era buscar, e com uma internet que vocês podem imaginar, a diferença que é da informação que circula hoje, era buscar em relatórios alguns dados aproximativos. Então, assim, eu lembro que em 1994, logo depois do Massacre Carandiru, a CNBB lançou uma campanha da fraternidade, chamada Fraternidade e os Encarcerados, onde ela estimava que o Brasil tinha 149 mil presos. O que nos dava uma média de 85 a 90 presos por 100 mil habitantes. Se a gente tomar esse dado, que depois foi um dado retroativamente validado pelo Departamento Penitenciário Nacional, nós saímos de 150 mil presos em 1994 para 650 hoje, 680 que se estima, porque 2014 é o último ano em que foi publicado o relatório penitenciário. 2003, 2014, demorou muito para os dados serem publicizados, porque houve uma mudança de metodologia, e a partir de 2014, os dados não foram mais autorizados. E se a gente pensar, por exemplo, que hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, até então, até pouco tempo atrás, ministro da Justiça, que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, entende que nós não precisamos muito de pesquisa na área, isso foi público, ele mencionou isso. É difícil pensar em políticas públicas para essa área, se sequer a gente sabe o número de pessoas que a gente tem encarcerado. Pensem como foi gerir a questão penitenciária no Brasil até 2000 sem números oficiais. E foi só a partir de um constrangimento do governo federal de não repassar as verbas do Fundo Penitenciário Nacional que os estados passaram a informar. Claro, esses números vêm sendo sofisticados, e hoje a gente tem um espelho relativamente aproximado, uma aproximação boa da realidade. Mas isso nos fala, primeiro, da nossa carência de uma análise mais sofisticada sobre o problema, de como as políticas na área são políticas que não têm continuidade e são muito mais com base em inspirações, muitas vezes, trágicas do que efetivamente em dados concretos, o que explica também e muito o estado de coisas que a gente chegou. Então, em 1994, é esse dado de cima, nós tínhamos dados de 142 mil pessoas presas, o que nos dava 87 presos por 100 mil habitantes. Em 2016, esses dados são estimados pelo CNJ, nós temos 662 mil pessoas presas, 310 presos por 100 mil habitantes. Ou seja, só com base nesses dados é possível concluir o quê? A polícia está prendendo. Bem ou mal, e eu acho que mal, está prendendo. Bem ou mal, o Ministério Público está denunciando. Bem ou mal, o Judiciário está condenando e mantendo presas as pessoas. Bem ou mal, os tribunais estão mantendo as decisões de primeiro grau e bem ou mal, o STJ e o STF estão mantendo as decisões dos tribunais que mantêm as decisões dos juízes. Isso é importante dizer porque é corrente o discurso da impunidade no Brasil. Se a gente ouve vários discursos, sobretudo alguns discursos dos meios de comunicação, parece que a gente vive numa anomia punitiva. Repito, acho que a gente encarcera muito mal, acho que a qualidade do nosso encarceramento é péssima, mas nós encarceramos. Bem ou mal, acho que mal, as nossas instituições punitivas estão funcionando. Isso só para, já de largada, problematizar essa questão da impunidade. A impunidade está relacionada com outra espécie de delito e não os delitos que nós vamos tratar aqui. E mais, talvez esse seja a grande questão. Hoje nós somos a terceira população encarcerária do mundo, em dados, em números absolutos, não em presos por 100 mil habitantes, mas os dados que a gente trabalha, esse dado de 2016, 362 mil pessoas encarceradas no Brasil, pensem, isso é um dado estático. Isto é uma fotografia do sistema punitivo no último dia útil do ano. quando, aqui, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro vai fechar os dados para encaminhar para o Departamento Penitenciário Nacional, ela vai nos informar naquele dia, vai, bom, dá o enter e fecha os números. São os números dos encarcerados naquele momento. Os dados que nós trabalhamos em encarceramento, que são altíssimos, não são dados dinâmicos. Nós não sabemos quantas pessoas circulam pelos presídios anualmente. se eu for preso hoje aqui no Rio de Janeiro por uma infelicidade qualquer e ficar preso até novembro, eu não vou constar nos dados de encarceramentos oficiais. Se a gente pensar, por exemplo, que nós temos 40% da população carcerária brasileira que são presos preventivos, 40% presos preventivos, tentem dimensionar, tentem imaginar o que seria a variação dinâmica do encarceramento nacional. Vários testes com vários instrumentos internacionais, enfim, eu não vou mencionar os instrumentos, mas existem instrumentos internacionais, sobretudo a criminologia europeia, para medir população dinâmica na realidade europeia, cujo índice de encarceramento preventivo, ou seja, de pessoas que estão esperando presas para serem julgados é bem inferior que o Brasil e nesses dados, nessas projeções com esses instrumentos se estima que normalmente a população dinâmica se aproxima ao dobro da população estática. Então, se nós fôssemos relativamente generosos com a nossa realidade penitenciária, seria possível projetar que em média nós temos quase mais de um milhão de pessoas circulando pelos presídios anualmente. E a análise dinâmica é importante por quê? Porque a experiência da prisionalização produz efeitos diretos, não só na pessoa presa, mas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, enfim, é uma rede de prisionalização que envolve a questão. Se quem assistiu os jornais da noite de ontem, com a saída da ex-primeira-dama do presídio para cumprir uma prisão domiciliar por uma decisão que, desde o meu ponto de vista, é acertada, porque a lei garante que mulheres que estejam nessa condição, ou seja, com parceiro também encarcerado, tenham filhos menores, possam substituir a pena por pena domiciliar, nós vimos lá toda uma manifestação de familiares de presos que estavam indignados na frente do presídio, ou seja, é uma rede que ultrapassa esse um milhão. E isso tem um impacto na nossa sociedade, no tecido social, que é um impacto violentíssimo. O problema da decisão de ontem não foi a decisão, foi que a decisão é uma decisão seletiva, ela não é aplicada para todas as mulheres que vivem nessa situação. O problema não é da ex-primeira-dama, o problema é que não se universaliza esse tipo de decisão para todas as pessoas na mesma situação. Ou seja, o problema é muito maior, é muito maior. E o problema é muito maior se a gente pensar no quadro de quem a gente encarceria. o tráfico de drogas está ali no meio desta imagem, em azul, e hoje ele já é 28%. Em 2016, as projeções que nós temos já chegam a 28% do encarceramento nacional. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o que está em verde. Furtos, estelionatos e receptações. nós encarceramos 20% da população carcerária nacional, mais de 120 mil pessoas, quase 150 mil pessoas hoje no Brasil são presas por crimes patrimoniais sem violência. Eu não estou falando de roubo, estou falando de furto, eu não estou falando de uma conduta que implica numa violência, isso é roubo, isso encarcera muito no Brasil, é paritário, com o tráfico, são os dois crimes que mais encarceram, roubo e tráfico, as imputações de roubo e tráfico é metade da população carcerária nacional. Agora, nós temos 20% da população carcerária nacional de presos que cometeram delitos sem violência. A gente sair daqui e esquecer a nossa bolsa e alguém vem aqui se apropriar da nossa bolsa, é um crime patrimonial sem violência, uma população indébita, um furto. Não estou nem discutindo a qualidade da violência, porque se nós sairmos daqui e a gente tiver um relativo constrangimento, uma disputa, talvez bastante insignificante em relação à nossa bolsa que está sendo retirada, fatalmente a imputação vai ser de roubo, estou falando de furto. ou seja, são 150 mil pessoas que definitivamente não precisariam estar encarceradas. Se a gente pudesse fazer uma ação imediata descarcerizadora, eu diria o seguinte, indultem essas pessoas, transformem essas penas, convertam essas penas privativas de liberdade em penas restritivas de direito. Para os casos de prisão preventiva, convertam em tornozeleia eletrônica, convertam em fiança se não é casa de fiança, porque normalmente não é casa de fiança porque a pessoa cometer um crime patrimonial exatamente porque não tem patrimônio disponível. Substituam por outra forma cautelar porque nós temos dispositivos descarcerizadores. Olha só, não estou nem falando da questão do tráfico, não estou falando nem de descriminalização, não estou falando de crimes violentos, estou falando de condutas que não implicam em nenhuma violência, são crimes normalmente insignificantes do ponto de vista da sua materialidade penal, insignificantes de uma categoria da teoria do delito lá, o princípio da insignificância onde não há uma lesão muito grave ao bem jurídico e que simplesmente nós optamos porque é uma opção político-criminal pelo encarceramento. Fatalmente se nós fôssemos apresentar para o público consumidor do direito penal, o público que goza com esses programas de mau gosto do final da tarde, se nós fôssemos apresentar esses casos para esse público altamente punitivista, fatalmente boa parte daquela população que goza com a violência extrema do sistema punitivo, talvez não desse uma resposta carcerária para essas situações. por isso eu comecei dizendo que a impressão que eu tenho, claro, a gente precisaria de muita pesquisa empírica para testar essa hipótese, mas, intuitivamente, pelo trabalho de anos desenvolvido dentro na área, é possível, é uma hipótese que creio possível ser afirmada de que por mais que a nossa sociedade seja efetivamente punitivista, ela ainda acaba sendo menos punitivista do que nós, operadores do direito, por uma série de problemas, de deformação, de conservadorismo mesmo, enfim, mas esses números são muito reveladores, porque nós definimos qual o tipo de situação problemática que nós vamos optar pelo cárcere. Claro, se a gente pensar em homicídios e latrocínios, que juridicamente é uma classificação, um professor mais ortodoxo de direito penal me criticaria por colocar na mesma linha homicídios e latrocínios, porque latrocínio é um crime contra o patrimônio que resulta numa morte e homicídio é um crime contra a vida, mas pensando no impacto mesmo da conduta que é a morte de alguém, nós iríamos, bom, nós temos 78 mil pessoas presas por essa espécie de delito, bom, isso aqui é razoável, não razoável nessas condições, mas razoável pensar numa hipótese de privação da liberdade para esses crimes graves. E se a gente pensar, por exemplo, num dos grandes carros-chefes dos discursos de pânico moral, que é o estupro, nós temos meio por cento da população carcerária presa no Brasil por estupro, por crime sexual. Claro, isso aqui é um retrato do trabalho da polícia e do judiciário. As estatísticas criminais não falam da criminalidade, as estatísticas criminais falam do trabalho da polícia. Os números de encarceramento de crimes sexuais no Brasil nos últimos anos têm permanecido estável. Porém, os dados de vitimização, peguem os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, demonstram que o número de mulheres violentadas nos últimos anos no Brasil vem crescendo e muito. Ou seja, esses dados aqui não falam da criminalidade, falam do trabalho da polícia, falam da criminalização, falam das opções político-criminais que nós, como sociedade civil organizada, fizemos em relação a quem deve ser preso ou não. Nós poderíamos mudar esse foco. Nós temos 10% só dos homicídios em média no Brasil resolvidos. Se a gente pegasse parte das delegacias especializadas em outras coisas e direcionassem para homicídios, nós aumentaríamos o grau de resolutividade dos homicídios no Brasil, aumentaríamos o nível de encarceramento dos homicídios no Brasil e fatalmente diminuiríamos o nível da violência social, porque todos os países que optaram por políticas sérias de diminuição da violência ao tecido social, o primeiro foco é o homicídio. Nós poderíamos ter uma resposta diferente em relação à violência sexual contra as mulheres. é uma opção político-criminal. É uma opção político-criminal. Em determinado momento, quando eu era presidente do Conselho Penitenciário no Rio Grande do Sul, que vocês já imaginaram que eu sou de lá, por força do meu sotaque, fui durante dois anos presidente do Conselho Penitenciário, numa determinada reunião de secretarias, eu sabia que ia ser risível a minha intervenção, mas eu fiz uma pergunta em determinado momento, por que nós temos uma delegacia especializada em roubos e furtos de carga em Porto Alegre? Eles me olharam assim, como assim? O que esse cara está falando? Eu disse, não, deixa eu explicar, porque todos nós estamos preocupados e seriamente preocupados porque nós não temos efetivo nas delegacias especializadas em homicídios e a questão do homicídio ela é a questão chave no sistema de segurança para diminuir violência. E nós temos uma delegacia especializada em roubos e furtos e uma outra delegacia especializada em roubos e furtos de carga. Por que eu tenho essa especialidade? Claro, eles me justificaram, eu não concordei com a justificativa, mas me justificaram. Só estou dando um exemplo de que essa é uma opção política criminal. Eu não sei ainda, eu estou há muito pouco tempo no Rio de Janeiro, ainda não tem o quadro, talvez nem consiga, porque é uma complexidade enorme, o quadro da segurança pública do Rio de Janeiro. Mas nós temos aqui no Rio de Janeiro, como temos em todo o Brasil, inúmeras delegacias especializadas. Tem determinados estados da federação que tem mais delegacias especializadas em drogas do que em homicídios. Isso significa musculatura estatal para direcionar um tipo de repressão. e isso vai refletir nesses números. Ou seja, isso aqui fala do trabalho da polícia, isso aqui fala do trabalho do judiciário, isso aqui não é um reflexo dos índices de criminalidade no Brasil. Os índices de criminalidade a gente mede de outra forma, com pesquisas de vitimização, com outro tipo de análise. Ou seja, é uma opção política criminal esse quadro encarcerador. Assim como é uma opção política criminal, aquela linhazinha ali acima do tráfico de drogas, especulato, concussão, corrupção, 049. E não tem aqui evasão de divisas, não tem lavagem de dinheiro, porque não tem mesmo. Porque os números são tão irrisórios. também não estou querendo dizer que seja a solução o encarceramento desses casos. Estou dizendo que são opções. E são opções políticas mesmo. Vamos passar um pouco isso aqui. Isso aqui também já é só desdobramento da mesma coisa. Se a gente pensar, a gente tem o que reflete o sistema carcerário, nós temos 45% dos crimes no Brasil sem violência. Porque também o ato do comércio ilícito de drogas não é um ato que implica violência. A conduta não é uma conduta violenta. Não é um crime com violência. Não estou falando da violência que pode decorrer das organizações que se envolvem com o tráfico. Mas o ato de comércio de drogas não implica violência. Então nós temos quase 50% da população carcerária nacional de pessoas que não praticaram atos violentos. 40% de prisões preventivas já tinha mencionado e mais, que são os dados que mais chocam. Dentro desses 40%, quase 300 mil pessoas no Brasil hoje presas preventivamente esperando o julgamento, dessas quase 300 mil pessoas presas esperando o julgamento, 40%, 120, não mais, quanto que eu falei mesmo? perdão? É, 130, 140 mil pessoas vão ser condenadas a uma pena não carcerária. 40% desse 40%, ao final, e nós temos dados muito concretos sobre a defensoria pública, as defensorias públicas, uma fonte preciosa de dados, porque problematizam muito os dados, sobretudo aqui a defensoria pública do Rio de Janeiro, historicamente é uma das mais militantes e tem um centro de pesquisa muito avançado e produz relatórios constantes que suprem muitas vezes os relatórios nacionais, mas nós temos hoje, em média, a resolutividade desses casos de prisão preventiva são respostas finais que não são encarceradoras. A pena final, ela é menos severa do que a medida cautelar que o sujeito fica durante o processo. Se não há uma irracionalidade aqui, eu não sei onde há irracionalidade, mas vejam como o sistema é uma fábrica de irracionalismos. Claro, é uma irracionalidade muito funcional para aquilo que o sistema se pretende na sua crueza, na sua reprodução de violência, mas desde o ponto de vista externo, que é o ponto de vista que nos permite dialogar com a sociedade civil e demonstrar irracionalidade, porque se a gente fala isso com as pessoas, mesmo aquelas pessoas que são as consumidoras desses programas no final da tarde, violentos, as pessoas conseguem notar isso. Eu tenho uma impressão muito, talvez seja um dos poucos pontos que eu seja otimista na matéria político-criminal, mas a tendência do público consumidor do sistema penal é uma tendência de ser muito mais sensível a essas questões do que nós juristas que operamos dentro do sistema penal. Encarceramento feminino, esses dados aqui já estão desatualizados, hoje ele ultrapassa 60%. Olhem só, o Brasil é o país que nos últimos 10 anos, segundo o CNJ, mais encarcera no mundo, à exceção de um ou dois países asiáticos. Proporcionalmente, nós proporcionalmente nos últimos 10 anos encarceramos mais que os Estados Unidos, que é o país que mais encarceram no mundo. Proporcionalmente, no Brasil, nós encarceramos hoje mais mulheres do que homens pelo crime de drogas. Claro, como os números absolutos são muito diferentes, a gente acaba não dando tanto foco. Mas pegar as pesquisas, minha colega na Nacional, professor Luciana Boatê, que trabalha especificamente como isso, é impressionante. E são criminalizações diretamente, que envolvem diretamente a questão da lei de drogas. Agora, é lógico, vamos tentar imaginar, fazer uma representação mental de quem é essa mulher presa por drogas no Brasil hoje. Ninguém está vendo aqui uma mega empresária. Como a gente ouve de vez em quando, a baronesa do tráfico, fico assustado com a representação que a gente tem sobre as estruturas monárquicas, é uma população extremamente miserável, que ou assumiu uma atividade de venda de drogas, substituindo o companheiro, o marido, o irmão, o pai, que foram encarcerados por drogas, pelo comércio de drogas, ou é uma situação em que o comércio de drogas acaba sendo quase um substitutivo ao desemprego, por força da miséria mesmo, ou, em grande parte dos casos, são mulheres presas levando drogas para os companheiros dentro dos presídios. Em situações, seriam situações extremas, quase de coação moral. E mais grave ainda, deixa eu ir mais... Nós encarceramos no Brasil hoje mais, proporcionalmente, mais adolescentes do que adultos. Isso não aparece nos debates sobre redução da maioridade. Claro, o número de adolescentes encarcerados, que é, são medidas sócio-educativas, sim, mas o regime é carcerário. O número de adolescentes encarcerados hoje no Brasil, proporcionalmente, o volume absoluto, é menor, radicalmente menor, mas proporcionalmente nos últimos anos, nós encarceramos mais adolescentes que adultos. Essa é a reportagem do Globo. Em 2011, aqui no Rio, nós encarcerávamos nove adultos para um adolescente, em 2012, cinco por um, em 2013, quatro por um, em 2014, cinco por um, e em 2015, três por um. isso fala do direcionamento político que a gente dá ao problema. Bom, isso aqui, isso aqui, a pergunta é, desde quando a nossa crise? Carandiru, Pedrinhas, lembremos da menina do Pará, cuja sanção, a juíza que decretou a prisão e determinou o encarceramento daquela menina numa cela com mais de 60 homens durante meses, foi aposentada com os vencimentos integrais. Ano passado foi na realidade de superlotação. desse ano, agora, e Franco, preso de vida em galerias com ratos e morcegos, ou seja, as pessoas entram numa condição de saúde e saem doentes quando saem desse ambiente. Enfim, alguns dados, mas olhem só, apenas alternativas. Mas a gente encarcera muito adulto. dentre os adultos, a gente encarcera proporcionalmente mais mulheres do que homens. Na realidade integral, a gente encarcera mais adolescentes do que adultos, ou seja, uma teia que se expande. E daí a gente pensa assim, não, a gente precisa de penas alternativas. Nós tivemos, vou ter que ser um pouquinho mais técnico, porque tem duas terminologias aqui que são distintas. Estou chamando nessa coluna penas alternativas, aquelas situações em que o sujeito responde todo o processo, preso ou em liberdade, e no final ele é condenado e o juiz não aplica a pena de prisão, e sim aplica uma pena alternativa. Prestação de serviço à comunidade, a mais clássica de todos. Isso é pena alternativa. Medida alternativa são algumas hipóteses na legislação em que o sujeito faz um acordo, o réu faz um acordo com o Ministério Público antes do processo, não tem processo e o sujeito cumpre algumas condições em alguns casos, inclusive, uma prestação de serviço à comunidade e quando termina de cumprir extingue o processo sem julgamento de mérito, sem condenação, sem absolvição. Isso são as medidas alternativas. As medidas alternativas são aquilo que vocês já ouviram falar dos juizados especiais criminais para os crimes de menor potencial ofensivo, mas também isso se aplica nos juizados comuns para os casos de suspensão condicional do processo, que são os crimes chamados de médio potencial ofensivo. Só são hipóteses que não têm processo. Vamos pegar um caso porte de drogas para consumo pessoal. O sujeito é preso em flagrante por porte de drogas, ele não vai ser preso em flagrante porque a lei determina que ele seja conduzido e não cabe prisão e essa conduta vai para um juizado especial criminal e no juizado especial criminal o Ministério Público vai dizer olha, pelas suas condições aqui, enfim, eu vou propor a frequência durante um mês em cinco ou seis eventos de cursos de conscientização sobre o problema das drogas, frequenta lá e no final a gente extingue o processo. Pode ser? Pode ser. Então tá, o sujeito vai, frequenta o curso, leva o atestado de frequência e não tem processo, não tem julgamento de mérito, não tem juízo condenatório, não gera antecedentes, não gera reincidência, o único hábito é que durante os próximos anos, dois ou quatro, dependendo da situação, ele não vai poder usufruir desse mesmo direito novamente. Medida alternativa. Pena alternativa, o sujeito responde, o processo é condenado, é substitutivo. As penas alternativas têm uma mudança na estrutura, elas são previstas na legislação há muito tempo, mas só a partir de 1998 se cria uma rede que efetivamente aplica pena alternativa no Brasil, as medidas desde 1995. Então, olhem só, esses números estão desatualizados porque são os únicos dados oficiais, os dados oficiais param em 2008 mesmo, a gente não tem, 2008, 2009, a gente não tem mais dados de penas e medidas alternativas depois desse período. O que a gente imaginava? eu participei em 1995 do primeiro Congresso Nacional sobre penas alternativas das pessoas que elaboraram a legislação dos visados especiais e os discursos eram o seguinte, não, agora a gente vai frear o encarceramento no Brasil que está alto, em 1995, quando a gente tinha 140 mil pessoas presas, hoje a gente tem 620, a gente tinha 87 presos por 100 mil habitantes, hoje a gente tem 310. então já tinha uma preocupação lá em 1994 com o hiperencarceramento tanto que veio além dos visados especiais criminais, o que que eles diziam? não, agora a gente vai aumentar, a gente vai criar possibilidades descarcerizadoras, vai diminuir, a curva carcerária vai seguir aumentando, mas vai estabilizar, vai fazer uma espécie de parábola até estabilizar e nós vamos ter penas alternativas em volume. O mesmo discurso em 1998 com a lei 9714, a lei das penas alternativas, ou seja, medidas que vão frear o encarceramento. Esse aqui é o mapa oficial, em vermelho pena de prisão e em azul penas e medidas alternativas. As penas e as medidas alternativas não fizeram nenhum efeito nas prisões. A curva de encarceramento nacional seguiu crescendo. olhem só, em 2007 nós já tínhamos o mesmo número, dez anos depois da lei, nove anos depois da lei das penas alternativas, nós já tínhamos o mesmo número de pessoas cumprindo penas alternativas, penas e medidas alternativas, do que o número de prisões. Em 2009, se a gente somar em 2009, números atualizados, lembro, nós já tínhamos mais de um milhão de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas. Números estáticos. Números estáticos. Hoje nós temos 660 mil pessoas presas no Brasil. Dados de penas alternativas a gente não tem. Saiu agora, mês passado, esse número aqui que é o número de condenações. Em azul, as condenações do ano passado por penas alternativas, 156 mil, e as condenações do ano passado, perdão, de 2015, por penas privativas de liberdade. as penas e medidas alternativas no Brasil não foram alternativas. Ou melhor, foram alternativas à liberdade e não à prisão. Os juízes continuaram encarcerando por força da cultura punitivista quem eles sempre encarceraram. O público-alvo do sistema penal continuou o mesmo. As penas alternativas passaram a ser aplicadas para os casos em que não havia condenação. quase que numa espécie de indúbio pró-pena alternativa. Naqueles casos em que o juiz tinha alguma dúvida e acabava absolvendo, como a pena alternativa pode ser uma pena menor, enfim, esse número é validado também em 2011. Em 2011, uma iniciativa do governo federal, da Secretaria de Assuntos Legislativos, foi proposta a lei, ficou conhecida como a lei da fiança, que seriam as alternativas à prisão preventiva. Não é a alternativa à prisão-pena, não é a alternativa ao processo, é uma alternativa para diminuir esses 40% de pessoas presas que esperam condenação ou absolvição encarcerados. Foi conhecida como a lei da prisão, como a lei da fiança, mas também foi a lei que oficializou o uso da tornozeleira eletrônica. Então, essas notícias são interessantes. nova lei pode livrar centenas da prisão a partir de 5 de julho. Eu estou vendo o âncora do jornal, o estado de ânimo dele falando sobre a nova lei. Olha o terra, nova lei pode liberar mais de 80, típico discurso de pânico moral. 2011, 2012, um ano depois, apesar da nova lei, cresce o total de números presos ainda não julgados no Brasil. Aumentou 6% o número de prisões preventivas no Brasil depois da lei, da publicação da lei, das alternativas à prisão preventiva. A nova lei da fiança completa um ano, mas não reduz a votação nas cadeias. Olha só, o problema também não é um problema, a gente tem uma estrutura normativa que permite descarcerizar o problema que a gente tem que fazer, o problema hoje não é uma descarcerização legal, é uma descarcerização mental. É uma reforma que a gente não necessita, a gente precisa de reformas legislativas sim, sobretudo na questão das drogas, mas a gente precisa sobretudo de uma mudança da cultura judicial. E uma mudança da cultura judicial eu não estou querendo ser idealista, pensar no futuro onde os juízes tomem consciência do problema. isso se não é determinado hierarquicamente a experiência que a gente tem não funciona. Ou o Supremo ou o CNJ que são os órgãos de controle estabelecem diretrizes muito claras ou simplesmente nós vamos fazer o que está acontecendo. Nós, operadores do direito, inviabilizamos as alternativas. A responsabilidade pelo encarceramento é diretamente nossa. não só do legislador, não só do executivo. Deixa eu passar um pouco isso aqui, vamos para cá. Até porque eu não sei quanto tempo eu já falei. Uma hora já, Mariana, nem comecei a falar de drogas ainda. Mas vamos lá, olhem só. Isso aqui são os dois pilares da política criminal nacional. Artigo 28, em tese, é aquele artigo que regula porte de drogas, é o consumo. Vamos trabalhar com a linguagem do senso comum. 28, consumo. 33, asfas, tráfico. Aqui está a estrutura do tipo penal, os verbos, as condutas que estabelecem as pedras. E nós temos, vocês me ouvem, se eu falar de pé. Tem problema na gravação se eu falar de pé? não, né? Então, consigo. É, melhor. Então, olhem só, nós temos os dois pilares da política. Oi? É isso que eu... Pega então o microfone e o telefone. Obrigado. Oi. Artigo 28. Então, olhem só, vamos fazer uma breve leitura. quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, sem autorização, blá, 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 pena, advertência, prestação de serviços, medida educativa. É o único tipo penal no Brasil que, na parte de penas que a gente chama de preceito secundário, não tem uma pena de privação de liberdade. Todos os crimes do Brasil são uma estrutura, conduta, pena, privativa da liberdade. O juiz, depois que condena a pena privativa de liberdade, ele vê a possibilidade de se substituir. Tanto que, na realidade, as penas alternativas no Brasil não são penas alternativas, são penas substitutivas. O nome correto seria esse. Esse é o único tipo, inclusive, nós temos dispositivos de descarcerizadores na lei, dizendo que é vedada a prisão para esse caso aqui. Mas, olha só o problema. Nós temos aqui a menor resposta punitiva prevista no Brasil, na legislação penal brasileira. A menor. porque é o único tipo que não prevê no preceito secundário pena de prisão. Aqui nós temos a maior resposta punitiva de prisão. Porque é uma pena alta, 5 a 15 anos, e é uma conduta equiparada com o tráfico. Nós teríamos outras condutas mais graves no Brasil, como, por exemplo, o homicídio qualificado, é 12 a 30. Mas são penas altas, 5 a 15 anos. Agora olhem só, isso aqui é tráfico, que o senso comum fala tráfico. O que o senso comum fala tráfico é essa configuração jurídica. Então olhem só, exportar, importar e exportar. A conduta, dentro do quadro do punitivismo, grave. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vamos parar aqui. Os 5 verbos do 28 estão no 33. ou seja, a conduta em si, a conduta empírica, ela não me diz nada. Se eu tiver comigo, aqui na minha bolsa, droga, essa conduta pode ser qualquer coisa. O que vai determinar essa conduta é esse para-consumo pessoal. Agora vamos imaginar o seguinte, é para-consumo pessoal. Se a Maria Helena tivesse encontrado comigo e disse assim, sabe o seguinte, comprei uma maconha, porque eu estou com problema de fibromialgia e me reduz as dores, só que é o seguinte, eu vou viajar, e eu não quero deixá-la em casa. Pode guardar para mim? Como eu gosto dela, e ela sabe que eu não consumo droga, ela vai ter a certeza que eu não vou fumar a maconha dela? Eu vou dizer, beleza, eu guardo para ti e vou colocar, eu estou guardando. É para consumo pessoal? Não. Pena, 5 a 15 anos. Olha só, isso aqui delimita o 28. Todas as outras as finalidades dessas mesmas condutas é 33. Mas mais, falem só, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas ainda que gratuitamente. o que eu iniciei dizendo que a imagem do senso comum não reflete a estrutura legislativa. Porque quando a gente fala, quando as pessoas falam, quando o âncora do jornal fala em tráfico, ele está pressupondo no seu discurso uma conduta com uma finalidade mercantil, fundamentalmente. e a imagem que ele vai criar na mente dele, normalmente, é a imagem de um jovem negro morador na favela aqui no Rio de Janeiro que vai estar de sandália havaianas, bermuda, sem camisa e com fuzil atravessado. Essa é a imagem mental. Essa é a imagem que nós produzimos no Brasil a respeito do tráfico. Agora, quando a gente fala tráfico e discute tráfico e discute da necessidade de aumentar as penas para o tráfico, quando a gente fala em traficante, a gente fala de uma coisa que não é a coisa que a estrutura normativa criminaliza no artigo 33. Ou se criminaliza, criminaliza em apenas uma parte. Agora, olhem só, me digam, pensem na pessoa mais conservadora que vocês conhecem. que vocês convivem e que vocês gostam, porque a gente gosta. A gente tem nossa rede de relacionamento complexa. Uma pessoa mais conservadora, aquela que vota naquelas pessoas mais conservadoras da sociedade, ou que é o presidente mais conservador possível num futuro próximo. Pensem nessa pessoa e tem essa pessoa como imagem da política. E perguntem para ela, diz uma coisa, você acha que a pena para quem importa e exporta a droga deve ser a mesma daquela pessoa que entrega consumo ainda que gratuitamente? Dificilmente, dificilmente essa pessoa vai dizer sim, merece a mesma coisa. mas é o que a legislação prevê. Claro, poderiam dizer sim, mas o juiz vai fazer uma graduação distinta aqui. Sim, vai fazer lá no final do processo. tem um intervalo aqui, agora o tratamento jurídico é o mesmo. A imputação é a mesma. E quando a gente fala em tráfico, a gente está falando dessa pluralidade de condutas, são 18 condutas distintas com níveis de gravidade. Olha só, não estou falando nem de descriminalização, não estou falando de legalização, eu estou só falando de uma representação normativa que espelha condutas absolutamente distintas e que propõe como resposta a essas condutas distintas a mesma pena. Por isso que tem uma lacuna entre aquilo que nós falamos no senso comum diariamente nas criminologias do cotidiano que a gente chama. O que o público consumidor do direito penal fala diariamente não reflete aquilo que se instrumentaliza pela polícia e pelo judiciário. Nós falamos linguagens distintas. A política criminal fala linguagens distintas. E normalmente, inclusive, esses políticos mais conservadores, mais reacionários, conservador hoje é um liberal, os mais reacionários quando falam em tráfico não contemplam essa imagem. mas é a imagem do cotidiano dos nossos fóruns. A legislação vai tentar em tese resolver o problema para definir o que é o para consumo pessoal, quais os indícios externos para definir o que é o consumo pessoal. Está no parágrafo 2º do artigo 28. para determinar se a droga destina a consumo pessoal, o juiz já começa errado, porque não é o juiz que faz a imputação. Normalmente, a imputação feita na polícia é reproduzida pelo Ministério Público e aderida judicialmente no processo pelo juiz. Dificilmente os processos criminais têm uma desclassificação ou uma reclassificação. Isso aqui é por esse álbum. Atenderá a natureza, a quantidade aprendida, ao local, as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas e os antecedentes do agente. Não estou nem falando na má fé, mas se a gente pensar no policial de boa fé, pensando, policial de boa fé, mas um policial de boa fé que está embriagado por esse senso comum punitivista, por essa imagem do traficante. Ou seja, ele opera com uma série de metaregras que vão preencher essas regras. Não fica muito difícil ver quem é que vai ser imputado como traficante e quem é que vai ser imputado no Brasil. É uma não-regra. Isso aqui é uma carta em branco. Por isso que pensar, já encaminhando, pensar na nossa legislação de drogas, uma mudança da estrutura normativa. Repito, eu pessoalmente sou favorável à ampla legalização e à descriminalização não só do consumo, mas da produção, distribuição e venda. Mas eu sei que essa é uma perspectiva político-criminal muito distante, mas eu não estou nem falando disso, estou nem falando da minha posição pessoal em relação à política criminal de drogas no Brasil. O mínimo que a gente tem que pensar hoje para discutir seriamente o problema é uma alteração legislativa que contemple minimamente essas distintas coisas. Mesmo mantendo dentro da lógica proibicionista, a gente não pode deixar a coisa dessa forma. Porque esse é o vazio legal e nós estamos trabalhando aqui com vácuos de legalidade mesmo, que muitas vezes são propositais dentro da nossa política criminal. também não quero ser ingênuo aqui de pensar que todos atuam de boa fé de forma alguma, a gente conhece a nossa realidade, mas esses vácuos legislativos facilitam não só o puritivismo como facilitam uma violência estrutural. No mínimo a negociação pela imputação. e nós temos na experiência ocidental vários textos legislativos distintos em vários países que contemplam, por exemplo, pegar o exemplo da Espanha, talvez seja um dos que eu mais conheça, junto com o da Itália, que tem modalidades de tráfico, por exemplo, com penas distintas. A Espanha não é crime o consumo, o porte para consumo pessoal, houve uma descriminalização do uso. Se eu faço um uso indevido da droga, por exemplo, em espaços públicos, a sanção que eu recebo é uma sanção administrativa, se eu não me der uma palestra ou acender baseado, não vou ser punido por isso, eu vou sofrer uma penalidade como uma infração de trânsito. Se alguém tiver um estabelecimento comercial e permitir o uso sem autorização, também vai sofrer uma sanção administrativa e se estabelece variações na incriminação do tráfico estabelecendo tetos. Então, até o sujeito portar até X droga e para cada droga tem uma diferente quantidade, logicamente, pensando na Europa que o problema sempre foi o problema da heroína, mas até X gramas de rachicha, até X gramas de heroína, se presume que é para consumo pessoal, a partir daí uma escala de tanto a tanto tráfico moderado, de tanto a tanto, até casos mais graves, de tráfico gravíssimo, mas sempre com alguns patamares distintos, que são algumas projeções. a legislação espanhola desde um ponto de vista dentro do proibicionismo, ela é interessante, embora eu não compartilhe com a ideia proibicionista, porque ela estabelece testos e testos de presunção. Então, até X quantidade de droga se presume que é para consumo, pode ser para consumo, mas daí não é uma presunção, eu tenho que fazer uma prova demonstrando que além daquela quantidade também era para consumo, não fecha a questão, mas estabelece patamares razoáveis, que é isso que a gente precisa minimamente, porque a gente tem uma law in action, as estruturas do sistema punitivo altamente violentas e altamente irracionais, e essa irracionalidade ela é validada, validada pela estrutura normativa. Embora nós tenhamos algumas poucas diretrizes normativas que contemplam e que nos dão dentro da nossa própria experiência legislativa algumas pistas, por exemplo, a vedação expressa do encarceramento do artigo 28 da lei de drogas que proíbe 48, perdão, parágrafo segundo, que proíbe a prisão em flagrante, talvez seja estruturas normativas como essa, não cabe prisão em tais casos, porque quando a gente dá a faculdade hoje dentro do cenário punitivista, a gente acaba fomentando o encarceramento, assim como o dispositivo da lei de reforma psiquiátrica, enfim, veda a internação de pacientes, ou seja, são estruturas normativas dessa qualidade e dessa, digamos assim, radicalidade em termos de descarcerização que a gente precisa. Porque hoje se não for muito explícito, como aconteceu com as penas alternativas, com a lei da fiança, quando não se é explícito hoje dentro desse cenário punitivista que a gente vive, o resultado que a gente tem é que as alternativas viram aditivas, o que era para ser substitutivo vira um reforço da musculatura carcerária do Estado. Fora experiências que são bastante interessantes, embora se falar em justiças restaurativas, se não for falar em justiças restaurativas, que são todas experiências que a gente começa a discutir de forma mais séria e que são janelas dentro desse horizonte que a gente vive. O governo Temer quer regras mais rígidas para soltar os presos, essa notícia de julho de 2016. Infelizmente, quando o ministro do STF hoje era ministro da Justiça, infelizmente a gente vive nesse ambiente que o nosso ambiente é narcotizado pela punição. Por isso que eu comecei dizendo, comecei com uma notícia de 1994 que poderia ser uma notícia de hoje. A gente está, desde o início da década de 90, a gente está 30 anos operando na mesma política, que são reformas populistas, contingenciais, são reformas totalmente moralistas, idealizadoras de que a pena pode ter algum sentido preventivo, quando a gente sabe que a intervenção do direito penal, sobretudo na área da saúde, ela causa mais problemas do que soluções. O direito penal das drogas é um direito que interdita que aquela pessoa que faz uso problemático de droga acesse o sistema de saúde. A função que cumpre é uma função exatamente oposta ao discurso oficial que se pretende. Se a gente pensar nos discursos, tem que criminalizar de alguns ministros do desenvolvimento, tem que criminalizar, tem que aumentar as penas, porque só criminalizando e aumentando as penas a gente vai diminuir o consumo. Isso é real, isso é idealista. Quando não canalha em alguns momentos, me desculpem a expressão, porque tem determinados discursos é um discurso canalha mesmo. A gente sabe que isso não provoca. Esse efeito de redução de consumo e de oferta. Não é pela lei penal que se faz isso. Se fosse pela lei penal, desde a lei dos crimes regionais nós teríamos resolvido o problema do tráfico, do sequestro, do homicídio qualificado no Brasil. Desde a lei de 2016 que aumentou a pena mínima de 3 a 15 para 5 a 15 nós teríamos resolvido o problema do tráfico. Não é essa a questão. A gente sabe a intervenção punitiva na área da saúde imperdita as pessoas que têm problemas nessa área de acessarem o sistema de saúde. A mesma coisa com o aborto. Por isso que eu mencionei a fala do Antônio Ivo na apresentação. O direito penal quando intervém nessa área ele interdita que as pessoas que têm uma gravidez indesejada e que vão procurar de qualquer forma uma prática abortiva de acessar um sistema enfim, nós estamos falando de vidas humanas que nós estamos perdendo. é só pegar a experiência do Uruguai em relação a aborto para a gente ter uma ideia. O grande efeito que se produziu foi que nenhuma mulher morreu desde que foi aprovada por aborto clandestino. Ou seja, o direito penal não só causa o problema, o direito penal ele não resolve o problema, o direito penal é um problema em si. Nós, penalistas, não temos nada o que fazer nessa área. Se a gente quer controlar e ajudar as pessoas que fazem uso problemático de drogas, tem pessoas que fazem uso não problemático de drogas, não é via penal. Não é via penal. O direito penal só vai impedir que essas pessoas acessem o sistema de saúde. Fico por aqui, quero agradecer, enfim, acho que a gente tem um tempo de debate, fico à disposição para a gente trocar algumas ideias. Obrigado. Obrigado.